Olá galera, eu sou a Trayn, bem-vindos ao nosso canal. Lá ao fundo está a cidade de Palmitos, né? Essa daqui praticamente é a saída da cidade, tá vendo ali, ó? Tem um portal ali escrito Palmitos, né? Deixa eu dar um zoom pra vocês, ó, tá vendo ali? Ó, tá vendo? Palmitos, né? E aqui, galera, está o cemitério da cidade, ou um dos cemitérios da cidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto de história, tá galera? Eu acho que os cemitérios, eles contam muito a história da região, né? Da colonização, né? Perceba-se que esse lado aqui é um lado novo. As construções das lápides são mais novas. Ali estão as mais antigas. Então, são as antigas que me interessam. Deixa eu tirar a chave da nossa moto aqui. A nossa moto a Trayn, tá aí, né? Então, vamos lá, galera. Vamos mostrar um pouco ali do cemitério. E vamos ver um pouco a história desse lugar. Então, é um lugar fúnebre, um lugar de respeito, né? Então, vou falar baixinho aqui. Então, vamos lá. Então, é isso aí, galera. Está aqui, ó. Vamos ver. Aqui tem um túmulo aqui. Olga von Mille. Olha só que interessante. 1904 a 1973. Olha só essa senhora que jaz aqui, ó. Blaudin von Mille. Mesma família aí, ó. 1912, 1967. Olha que interessante. Aqui estão as lápides antigas. Olha que interessante, galera. Aqui, Emma Züller. Nachhubend. É o Emma Züller Nachhubend. Olha só. 1907, 1967. Está aqui, ó. O túmulo dela. Está aí a foto dela. Jaz Emma Züller Nachhubend. 1907, 1917. Está aqui um túmulo aqui aberto. Então, é isso aí, galera. Vou tentar focar nas lápides mais antigas. E vamos lá. Tenho esse daqui. Tenho essa jovem aqui também, ó. O que está escrito? Geburtrudes Stroh. 1934, 1960. Está faltando um número ali. Tem uma ali também. Tem umas antigas aqui, ó. Tem umas lápides bem antigas aqui. Ó. Aqui, Jaz Edmar Schultz. 1965, 1900. É, no mesmo ano. Ah, então é um bebê, gente, ó. Olha só. É um túmulo. Tem um anjinho. Geralmente, quando tem um anjinho, é um bebê. E faleceu com apenas um ano de idade. Olha. Aqui tem outro túmulo. aqui, Jaz Astos Lamar, 1968. Um ano de idade, né? Então, é isso, galera. Vamos ver aqui mais algumas lápides antigas. Estou aqui no cemitério de Palmitos, né? Cemitério de Palmitos. Olha só, 64. Quando tem um anjinho assim, parece, eu posso ter equivocado, mas parece que são crianças, né? Eu vou ali, ao fundo, que ali tem uns mais antigos ainda, né? É, pra cá tem uns antigos, ó. Olha só essa senhora que viveu aqui na região de Palmitos. Olha só, 1950, 1921, 1950, 29 anos, uma coisa assim. Que interessante, né? Tá aí. Né? Bem legal. Tá aqui. E... Ali, pro fundo, deve ter mais. Eu tô... Eu gosto de ver as lápidas bem antigas, sabe? Vamos ver aqui. Ó. Tem esse aqui, ó. Guilherme Weimar. Mil novecent... Mil... Olha só esse. Mil... Mil... Oitocentos e oitenta e dois. Mil... Mil... Novecentos e quarenta e três. Quilhermina Weimar. Mil... Mil... Mil oitocentos e noventa e dois. Mil... Oitocentos... Mil... Mil... Oitocentos e quarenta e três. Super interessante, galera. Olha isso. Uau, que legal, cara. Que legal, cara. Tem essa senhora aqui, ó. Né? Tá aí uma coluna. Tá aqui um senhor também. As datas estão ali, ó. Mil novecentos e oitenta e cinco. Mil... 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 Oitocentos e noventa e seis. Oitocentos e cinquenta e dois. Tá aí, galera. Interessante, né? Mil... Oitocentos e sessenta e dois. Tá aqui, ó. Fernando Otto. Fernando Otto. Mil... Mil... Oitocentos e setenta. Mil... Novecentos e cinquenta e seis. Aos pioneiros da povoação do município. A homenagem da prefeitura de Palmitos. Mil novecentos e vinte e cinco. Mil novecentos e sessenta e seis. Então, provavelmente, esses senhores aqui, é um casal, tem uma senhora logo ali. Fernando Otto e Carolina Otto. São os pioneiros da povoação do município de Caibi. Era isso que eu estava... Era isso que eu vim buscar aqui, sabe? A história, né? Então, tá aqui, ó. A senhora Carolina Otto. Mil oitocentos e setenta e dois. Ó, dois anos mais jovem do que o Fernando. Mil... Mil novecentos e cinquenta e dois. Ela morreu quatro anos antes que ele. Interessante isso. E aqui está... É... Liberaldo Hoffman. Mil novecentos e três. Mil novecentos e noventa e um. Né? Willibardo Hoffman. Mil novecentos... Mil oitocentos e noventa e quatro. Mil novecentos e cinquenta e seis. Mil novecentos e três. Tá aí. Interessante, né, gente? E aqui está... Olga Hoffman. Nachheiser. Tá aí. É alemão. Elsie App Hoffman. Tá aí, ó. Mil novecentos e setenta e nove. Interessante, gente. Olha, esse cemitério aqui... É... Me impressionou, tá? Aqui está... Érica... Arminaldo... Wagner Saibar. Luiz Saibar. Em 2013. E ela faleceu em... Mil... Novecentos e setenta e dois. Que interessante. É um cemitério. Esses túmulos aqui, ó. Eles costumam ser os mais antigos, ó. Com essa estrutura. Tá vendo, ó? Ó. Ó. E da Lina Herbein. Na... Nach... Achtenberg. Achtenberg. Tem essa abreviação nach... Ali está... Schneierkenberg. Né? Mil novecentos e setenta e dois. Que bacana, gente. Olha, eu gostei desse passeio, hein? Tá aqui... Mas esse... Quando tem essas cruzes... São os mais antigos. Aqui jaz o casal... Júlio Schülke. 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 Júlio Schülke. Júlio Schülke. Mil oitocentos e oitenta e quatro. Mil oitocentos... Mil novecentos e setenta e cinco. Tá aqui a senhora Schülke. Drios. Mil novecentos e setenta e cinco. Vem, desculpa se o meu alemão tá ruim, tá? Aqui jaz Guilherme Herbes. Mil novecentos e oitenta e mil novecentos e oitenta e mil novecentos e setenta e quatro. Bem antigo, né? Vamos ver. Tem mais uma aqui, ó. Lídia Welser. Mil novecentos e doze. Olha que interessante, gente. Lídia Welser. Mil novecentos e doze. Mil novecentos e doze. Mil novecentos e sessenta e cinco. Tá aqui a foto dela. Super interessante. Lindolfo Welser. Mil novecentos e quinze. Mil novecentos e oitenta. Olha só, provavelmente irmãos. Olha aqui, ó. Tem esse daqui também, que é bem antigo. Hermina Blumen. Mil novecentos e oitenta. Olha só, mil novecentos e sessenta e sete. Frederico e Blumen. Mil novecentos e sessenta e cinco. Sensacional, gente. Sensacional. Olha esse daqui, ó. Tem uns anjinhos. Ria, quer dizer, traduzindo para o português, quer dizer, aqui, rio, jaz. Car, glüte. Car, glüte. Mil oitocentos e oitenta. Mil novecentos e sessenta e cinco. É alemão. Espresso nua. Arfichlisdeutsche. Eu estou traduzindo para você. Eu falo um pouco de alemão, tá, gente? Espresso nua. Arfichlisdeutsche. Eu só estou traduzindo para falar um pouco de alemão. Carolina Müll. Carolina Müll. Mil novecentos e dezoito. Mil novecentos e noventa e nove. É, bastante tempo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha, tem uma lápide ali, bem antiga. Vamos ver. Estou aqui no cemitério de Palmitos. Tá? Vamos ver. Aqui já é o car Krüger. É isso aí, galera. Aqui já é o car Krüger. É isso aí. Bem antigo. Essa lápide é antiga. Esse lúrto, turma, aqui, também. Muito antigo. Aqui já é o car Krüger. Tá vendo ali? Tá aí, fica... Tá aí, muito antigo mesmo esse túmulo. Pra mim é sensacional. Mas a data tá por aqui, ó. A data tá por aqui. Mil oitocentos e alguma coisa. Então, esse aqui é um dos mais antigos, né? Então, é isso, galera. Um passeio fenomenal. Super interessante aqui pela história de Palmitos, né? O cemitério, ele fala muito da história de Palmitos. Então, eu vou encerrando por aqui. Valeu, galera. Fiquem com Deus. E a gente se vê em breve. Fui.